Eu acho que não tá dando pra me ouvir, tá dando pra me ouvir, gente? Pelo medidor, parece que sim, mas vocês estão me ouvindo normal? Ai, tá dando. E aí, cadê? Boa tarde. Cara, meu pai já tá em casa, felizmente, mas teve que amputar o dedão do pé mesmo assim, por causa da diabetes. Senão ia ter risco de se espalhar pro pé inteiro. Pede a médico. Mas ele tá em casa agora, tá repousando. Vou voltar pro hospital dia 8, acho, de fevereiro. Pra fazer retorno. Dos cenários possíveis, esse momento é pior. Então eu tô de máscara ainda, porque eu vou deixar fazer o teste do Covid de novo amanhã, né? Pra quem tá aqui, treinado de barco do Covid. Voltou ainda, não sei. Não tô sentindo mais nada, além de nariz atacado às vezes. Mas eu vou fazer o teste amanhã, já que eu vou ter que voltar a trabalhar na segunda. Se fizer hoje, acho que ainda vai dar positivo. Ah, não tô sentindo mais nada. Eu tô só com nariz atacado. O que eu fiquei ruim mesmo foi só o primeiro dia. De resto, foi assim, passei no mar. Era mais só ter cuidado pra infectar os outros aqui da casa. Mas eu fiquei sem sentir nada desde o primeiro dia. Eu senti um cansaço que eu nunca senti antes. Uma moleza que eu não consegui levantar o corpo da cama. Tanto que eu dormi por seis horas da tarde. Porque eu não consegui levantar o meu corpo da cama. Mas no dia seguinte, velho, é normal. Não consegui comer de boa. Zero preocupações. Eu vi lá, Brennan, o que você mandou. Meu axe thirsts for a morte. Eu tô pegando Covid e depois de ter tomado todas as vacinas. Deixa eu começar. Para ajudar ainda ontem, eu fui comprar um jantar aí. Que minha esposa pediu para a gente comprar pastel. Eu falei, ah, vou comprar então. Aí eu comprei pastel para ela. Para mim, eu comprei umas esfirras e comprei uma fogaça de frango catupiry. Então, assim, a gente nunca tinha comprado no lugar que comprei ontem. Para a sabedoria de Valéia. Meu amigo, eu acordei. Na verdade, eu nem cheguei a acordar porque eu não dormi, velho. Bateu meia-noite. Minha barriga começou a queimar. De um jeito, velho. Ativou a minha astrita no máximo, velho. No máximo. Pronto. E aí, meu, fiquei duas horas grumizando de dor na cama. Vamos lá, vai pra cá. E não tem ele, voltava que não saia nada. E tem que gritar, não saia porra nenhuma. Aí começou a atacar o nome junto. Eu já tava ficando puto. Já falei, ah, vou dormir mais nessa porra, não. Foda-se. Para a sabedoria de Valéia. Deixa eu lembrar o que tava acontecendo aqui, porque faz tanto tempo que eu joguei esse aqui, que eu tô meio perdido. Ah, tá. Eu tava preparado pra brigar com o Império logo, logo. Summona-me, se você puder. Move. Vamos recuperar a Marienburg, já que... Summona-me, se você puder. É a dor de cabeça que ficou forte no primeiro dia, pra mim. Depois também... É... Mas é o que eu falei, né, velho? Peguei toda... Matou todas as vacinas, então pra mim foi tranquilo. Não consigo nem imaginar como é que deve ter sido no começo, pra galera. Time to slay the Oathbreakers. Nela que teve tanto óbito. O bagulho é realmente assim, o pior resfriado existente. Time for a reckoning. Mas eu tô tentando ver se o áudio do jogo tá bom, então eu tô sentindo e fala, a gente coloca o fone. Chegou hoje o fone aqui, que eu tô usando. Porque aquele meu, ele parou de aumentar o volume sozinho, só que ele começou a pipocar o áudio. Isso ontem, né? Aí hoje chegou esse fone novo. Aí eu falei, ah, daqui a pouco eu coloco, né? Coloquei o fone antigo na cabeça, não pipocou, não aumentou o áudio nenhuma vez. Mas enfim, já tinha comprado, foi a fone. Ah, eu suponho sim. A próxima vez. Deixe-nos começar. Por o grunge-bearer's will. Por o grunge-bearer's will. Ordo, clan Morgren. A gente tem esse cara que tá chato, né, ó. E adeus, Nostragore. Ou não. O trono é muster. O trono é muster. Olha que resistente esse cara ainda. Ah. Tá pra inserir. E mais... Lancelot. Você vai pra lá pra cá, né, que a bretora tá focada no... No outro front. Não deixe-nos começar. Você... Quem é você? Eu servei o Ravon God. Por o grunge-bearer's will. Drank. A sua tristeza te alcança, amigo. É, pra mim foi de boa também saber onde eu peguei, né. Fiquei no hospital o dia inteiro. Então, naturalmente foi lá, meu irmão. Eu não tinha nem como. Hospital público. Sim. Filas e filas no corredor pra ser atendido. Com certeza ali tinha algum caso de Covid, né. E mesmo eu estando de máscara, passando álcool em gel o tempo inteiro na mão... É difícil não pegar, velho. Sim. Master of Runecraft. Master of Runecraft. Sim. Eu não tenho pressa! Por que o homem? Eles vão morrer por minhas ações! Mas, né, infelizmente, é um problema que eu tenho aqui, pra quem não sabe, né, quanto mais velho você fica na vida, mais caro vai fazer um convênio pra você. Por causa do meu pai, hoje em dia, é um negócio que eu não consigo pagar nem ferrando, eu tenho que sustentar a casa, ajudar aqui na minha família agora, minha família crescendo, também ajudo meus pais nas pontas se eles precisarem de alguma coisa, mas pagar convênio na idade dele, velho, eu não consigo pagar, de jeito nenhum, queria muito conseguir, de verdade, mas, infelizmente, tem nada que eu posso fazer agora, aí eu só tenho que tentar engolir o Odd, né, não tenho o que fazer. Não, não tenho esse aqui, hein, velho, chega aí, que morre logo. De onde eu vou trampar, tem, mas meu pai, ele não é considerado meu dependente, então eu não posso colocar ele, só posso colocar minha esposa. E é aquele negócio de plano de saúde com o índio de participação, com uma parte das empresas, e ela só faz esse método. E é que você vai fazer um procedimento, aí a empresa paga uma parte, metade no caso, e você paga a outra metade. É bem merda, né, mas é melhor que nada. Então se você tiver que fazer uma cirurgia fudida, você dá de qualquer jeito, você tem que pagar uma nota. Se você tiver que pagar uma nota, eu não sei, mas seu pai vai ser colocado como dependente depois que ele perde a autonomia. Se você puder... Vigilante, Riddler! Riddler... O que é que eu tenho que fazer? Sony! O que? O que mais falta? Fiquei com medo também, porque quando tomei a vacina da Covid... As primeiras duas vezes que tomei a vacina da Covid, também é da Pfizer, né? O que foi feito? Acabou! Você tem que ver a doença? Como o High King começa a se sentir... Morgren! O que é? O que é? A tronca é mustado Então seja Eu respondo para o clã e o guarda Que é o que é o seu Eu estava emboscando porque tinha esse ex-missifé Você tem minha alergia? Os polares vão cuidar Pode ir pra cá Esse é o acordo Eu vou deixar o caos para ele procurar em nenhum lugar Parece que a gente vai procurar Quanto mais tempo eu perdi com o caos O mais demorado vai ser pra matar o resto Eu não sei se o Bargman está recuperado Comca vida Astracord Será que você testa ela aqui? O que é isso? Meu angelo é brilhante! Meu angelo é brilhante! Eu estou prontos! Meu angelo é brilhante! Senhor do clã Morten! Achei que foi somente todo mundo! Achei que foi somente todo mundo! A Bretonha com 3 exércitos por baixo 2 por cima 3 por cima Tem esse aqui também que aponta Acho que a Bretonha está de boa E aqui eu estou atacando os outros com 1 2 3 4 e 5 5 exércitos aponta aqui Então eu tenho 6 de um lado e 5 do outro Aqui no meio Aqui no meio Onde é a Drycar A Bretonha vai começar a me expandir pra cá Quando eu me expandir pra cá Eu vou precisar fazer outro exército A gente pode montar ele em Zulk agora, não tem problema Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! No meio No meio Não tem nenhum nome pendente Então dá pra tocar uma muradinha aqui O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que é essa aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, desde 5 horas de movimentação eu posso ficar salto... Vengeful Rydlott! Estava dando uma ajeitada na coletânea do Immortal Empires Expanded, e tinha muitos mods lá que eu não ia usar na nossa campanha, se eu vou fazer ela antes da DLC. Aí estava dando uma ajeitada para jogar lá de Homem e Lagarto, né? Acho que ficou 103 mods na coletânea. Mas está bem... bem cheinha as coisas, tem bastante facção nova para jogar, vai jogar só de Homem e Lagarto antes da coletânea. Mas muitas coisas lá são focadas para Homem e Lagarto. Não é verdade não, vai, tem uns... acho que 5 mods exclusivos de Homem e Lagarto, o resto é facção nova... Coisas assim... herói novo... Aí estava dando uma brincada na coletânea para testar, jogando de Homem e Esfera. E meu, jogar de Homem e Esfera no Immortal Empires Expanded não é tão legal quanto eu imagino. Porque aqui nesse mapa do Velho Mundo, as regiões que tem muita floresta, por exemplo lá em Midland, é lotado de floresta no meio do Império. Cara, é perfeito pra você jogar ali uma esfera, porque aí você vai ter a chance de emboscar alta. E qualquer inimigo que entrar ali, está preparado para se ferrar, porque uma esfera e floresta é a melhor combinação possível. Só que no Immortal Empires Expanded, no mapa normal também, quase não tem mapa para você sair atacando. Não dá para você fazer... você faz lá a Pedra do Rebanho, né? Você fala, ah, tem os Pocos Sangrentos agora, não é verdade. Pocos Sangrentos é um lugar que você temer, né? Quando você tem aquela região ali. Porque vai ter uma esfera brotando sem parar. Mas não é isso que me dá a sensação, né? Mas não é isso que me dá a sensação, né? O baratório está lotado de exércitos, hein, velho. Achei que eles estavam todos lá embaixo. E eu já bati em vários. mal. Abaixam vários patronos. Mamães em granadas... Ah, eu tenho esse cara para me entrar aqui, né? O que é isso? Voltar, vamos lá Ah, não, ainda tem alguns Vamos na ordem para a gente ficar doido Torgrim, volta para o game, meu querido Agora com o Golem O que é isso? O que é isso? Eu me desculpe Eu me desculpe Mas jogar Warhammer doente é uma experiência muito bacana Mas jogar Warhammer doente é uma experiência muito bacana De boassa Nada como destreir a mente Os dois tinham um para atacar aqui O que é isso? 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 Conhece para o braço de Praia O que é isso? No armor 3. O negócio dele sempre foi cinza, o negócio é velho. Agora a cor é preta. Summona-me, se você puder. Summona-me, se você puder. Estou bom. O que é isso? Estamos pegando a perolinha do mapa aqui. É hora! Vamos mandar um herói para lá. Vai explorar. Não dá para andar aqui. Não dá para andar! Senhor do clã Morgan! Fique-me! Fique-me! O que? É hora de acelerar as coisas da campanha. Senão... Vamos saber se eu vou conseguir terminar ela. Eu acho difícil conseguir, mas eu estou tentando. É que eu também não gosto de que fique muita resolução automática. Mas acaba que não tem como não fazer isso. Não sei se eu vou conseguir terminar ela. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir que fique. Não sei se eu vou conseguir. o que foi que eu estou fazendo? o que foi que eu estou fazendo? eu acho que eu estou fazendo Vamos deixar esse jovem simpático aqui, para dar uma olhada no modelinho de vida. Mais um cervejeiro aí, amigo do bug, aparentemente. Lutem seus imprestáveis, alcançam mais 10% para lança setas, lança rancores e balesteiros, atacar corpo a corpo, mais 10 para barbalongas, marteladores, quebra-ferros e mandador. Misturando o problema, força da arma mais 10% ao andar com capítulo e contra todos para o exército, liderança mais 15 ao andar com capelos verdes, escaven, ogros e homens lagartos para o exército. Coragem de líquido, para curar qualquer coisa que te aflige. Vai dar a habilidade de cura, quem pode usar 5x, quem mora é a psicologia e resistência contra o investido pelo exército. E proibida amarga é a melhor habilidade do bugman, que vai dar também bolsa com habilidades grandes mais 20. Que você buffa patrulheiros, né? Ou seja, patrulheiros aqui. E aqui você buffa barbalonga, partelador e quebra-ferros. Então, vamos pegar ardeiro de perigo. Aí, poder de fogo down, agraciado por Grimler, poder de produção. Eu não vou ter patrulheiro para recrutar, mas... A gente pega daqui. E aí tio, boa tarde. E aí tio, boa tarde. Cara, eu estou bem. Eu não consigo mais nada ali do nariz atacado as vezes. Meu pai, ele já está em casa, então... Já estamos menos preocupados por isso. Recebeu alta ontem, inclusive chegou em casa alta. E aí ele teve que amputar o dedão do pé. E agora está em casa de repouso. E vai ter que voltar ao começo de um guerreiro. Para fazer retorno. Se eu pegar essa cidade aqui, esse cara vai me atacar no próximo turno. Sim. Então... Eu acho que eu vou ficar tão tão incrível. Opa. Isso é mal considerado. Summona-me, se você puder. Eu, grudges, serão fechados. É uma doença bem filho da puta. É uma doença bem filho da puta. Não tem nenhum girocóptero para derrubar essa feita. Isso nunca pode vir para nós. Para a sabedoria de Valeia. Como o High King comandou. Eu acho que o melhor fazer é ficar aqui. E ver se eles irem para cima. E ver se eles irem para cima. Recruita o Grombrindle, reseta os pontos, pega toda a linha azul dele e dispensa. Não, eu sei para quem você está falando isso, mas eu não preciso. Já estamos bem fortes sem isso. O Strong agree. Vá uma batalha! E finalmente temos as caras aqui para Norska. Olha aí Norska. A gente já tinha ido lá na verdade, né? Mas agora estou tendo visões. Olha só. A diferença do espaço que você tem entre o Império e Norska. Olha isso aqui. Você demora dois turnos para atravessar o Império para Norska no mapa normal. Olha isso aqui, cara. Pelo menos uns quatro a cinco turnos, seis, sei lá. E aqui nem é Norska, aqui é X-Level ainda. Norska é aqui, ó. Meu amigo. Aqui que é a região mais perto, ó. Deve dar uns seis turnos para atravessar. Check. Mas amanhã eu vou fazer o teste de novo do Covid para ver se... Se eu melhorei de vez. Porque aí, né... Segundo, eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que estar melhor. Porque imagina você começar um emprego... Primeiro dia, você fala... Então, chefe, eu peguei convite. Eu vou faltar aí já, né? Não sei como é que deve ficar, né? Com a regra do rei. Infelizmente não, Hellen, eu queria que fosse. Mas infelizmente não posso chamar de trabalho ainda. É hora. O primeiro tempo! Inclusive, eu tava até pensando em fazer RPG sexta-feira, depois que eu vi que meu pai foi contra casa ontem. Aí, como eu tava com o vídeo, eu falei, mano, eu não sei o que é que eu estou tentando. Meu angelo burns bright! Eu... Runelord! Por Damaskron! Mas ainda tá mais pronto! Depois de terminar a dominação mundial, por quantos turnos? Uns 500? Cara, pelas minhas contas, eu acho que vai dar uns 400 no máximo. Sim! Eu acho! Tudo depende do andar da carruagem, né? Talvez, acho que 300 no máximo, porque quanto menos facção for vindo, mais exército eu vou ter focando em um lugar só. Então, eu acho que vai dar menos de 300. É que agora é briga de peixe grande, né? É que agora é briga de peixe grande, né? Antes que eu pato nas faixas pequenas, só tem facção forte viva. Aí, se eu tivesse um editor de vídeo top, né? Se eu tivesse um editor de vídeo top, né? Se eu tivesse que pagar um... Vamos falar pra ele, ó, pega essa coletânea aqui no YouTube, baixa ela tudo pra mim, faz um remix foda aí, posta um vídeo de uma hora sobre tudo aí. Faz um resumão, eu narro em cima. O que você quer? Ah, acho que a gente poderia mostrar uns golems pra vocês agora, né? Ah, acho que a gente poderia mostrar uns golems pra vocês agora, né? Ah, você é um resumão que é bom! Um exército que em cura, é um exército, é um exército que você está l cemento? É um exército que você tem cuidado, né? Que alcançou. Um exército que não conseguiu brigar com isso? Acho que sim. Para os Ancestors de Deus! Para o Angkor, é um exército. Ah, eu não precisaria lutar, mas vou lutar só pra vocês verem os modos. Ah, eu não precisaria lutar, mas vou lutar, só para vocês verem os modos. Eu estarei preparado. Agora já está preparado! Já devem estar vendo umas coisinhas pequenas do nosso exército, mais conhecidas como golems. Eu sou o Brancos! O Brancos! A gente tem todas as runas! A gente tem algumas runas de velocidade. A gente vai mostrar! Vamos mostrar você! Vamos lá! Você está indo! Você está indo! Não ganha nem porra! Não ganha nem porra! Clássico! Vamos lá! Olha o faca! Ele descobriu o meu ponto fraco! Eu não gosto do que ir antes! Mas espere, eu não precisei até lá! Vamos! Vamos, Guileiradores! Vamos dar um ponto de peixe para eles! Larga o canhão! Larga o canhão imediatamente! Para os Ancestres! Para os Ancestres! Para os Ancestres! O Cérebro de Guerra! O Cérebro de Guerra! Estamos bem! Vocês não vão se imaginar o bicho é extremamente lento! O que eu diria? Mas a voz é legal. Se eles se aproximarem, não eles! Atenção! 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 O que a vengança começou? Atenção! 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 Você tem que nos derrubar! Você tem que nos derrubar! Você pode nos derrubar? Você tem que me derrubar! Você tem que nos derrubar! Essa onda só pega pra ele? A Mesa da Emulação A cola da distribuição O Consignor! Ah, não, eu acho que ela não vai ser isso aí. Hora! Cleitura! Meus! Defesa! Fim! 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 O que é que eu não esqueço? Eu acho que só a calma pra cá. Não! Não! Que era... deixei ele me tracete Esperamos que fique morto agora, né? Dry, que eu acho que você não tem muito mais povoado também, né? De qualquer forma... A cena tem a Mata dos Grifos De qualquer forma, tá no meu caminho E aí... Eu sou um velho! Senhor do Clã Morgan! A Dryka foi nerfada no Grifo Infelizmente ela não grita mais como ela não estava Mas... Este é o momento que nem uma árvore pode gritar mais A Cucuibaba 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 Olha só uma esfera Eles estão aqui na parede de uma bota Não conseguiu Eu não consigo detectar essas esgradas Eu sei que eles estão aqui Eu queria destruir a facção deles Inferno Ah! Isso é um acordo Eu desafio a Cucuibaba Essa coisa foi a nossa A Cucuibaba Eles estão usando a tática do Drax Se eu permanecer imóvel eu sou perfeitamente invisível Que ordem? É hora! É hora! A resposta é para o clã e o guarda Para o clã A Cucuibaba A Cucuibaba A Cucuibaba Mas eu estou aqui tentando uma caralhada de construção A Cucuibaba A Cucuibaba O maior mistério da A Cucuibaba É como esse cara expõe as cidades dele Se eu for atacar o full card A fada vai me atacar depois A Cucuibaba Se eu for atacar o full card A Cucuibaba Para mim é vantajoso Eu tiro uma cidade de level alto deles Se eles pegam uma cidade de level baixo Master de Runecraft Estou usando só reposição uma merda conhec께서 A Cucuibaba A Vengeful Rudelort Phantom Paris Metabol Wealth Alpha A Catching childhood A Vengeful Rudelort A Vengeful Rudelort iri Voice of Logan Technician Clic 就是 Cara, peraí. Não. O que você quer? Master of Runcraft O que você quer? Eu respondo para o clã e mantenho Mano, olha o tanto de facção de Elf que eu vou ter que matar a Eva da Floresta. Meu Deus do céu, que preguiça. Vai ter um monte de homensfera para achar quem também está perdido, sei lá onde. É isso. Ainda assim vai ser chato, às vezes eu não sei muito o que está poupando. O que você quer? 65 facções restantes Quero saber onde estão as cidades do Ipti ainda, velho, que tem. Acho que ele vai mostrar agora. Ou não. É um dos piratas eu matei, foi o dos anões, se a gente matar ele ia ficar atraparando. Outra coisa também que seria muito bom se lançasse um dia era uma forma de você pegar esses piratas para fazer aliança. Ou tipo dar contrato para eles, ataca essa cidade para mim aqui e eu te pago tanto. Vai ser muito pico aí. E pelo visto agora eu provoquei o Azazel. Foi só aparecer no radar dele que está agendando uma caralho de gente aqui. Não, os piratas não voltam não, o que volta é fax de George. Aquela azul vermelhinha com preto. Azul com preto no volta. Que é os regimentos anormados da costa. A minha máscara está se desfazendo. Esse está incomodando meu nariz. Eu prefiro muito mais essa máscara aqui. Nossa, eu estava usando aquela outra. A normal né. Tanto meu, ela fica muito na orelha, machuca. Eu gosto mais dessa aqui porque ela prende a parte de trás da cabeça. E no pescoço. Agora a máscara cai mesmo assim para assim. Que isso, velho. Enfiro, então. Se tem 4 facções. Tive, então. Para ir para a paz, não vai ter. A gente vai ser atacado com dois exércitos agora, exatamente, não precisaria lutar, mas o que quebrou também foi esse reforço aqui, tem mais duas catapultas. Eu poderia pegar cover também em uma dessas pedras, não se não é uma ideia, pelo menos uma catapulta de um lado nunca teve. Vamos, 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 vamos! Não pode nos impedir! Os Espelhos! Os Espelhos! Para o High King! Vamos! Nada pode nos impedir! Calyx! Eu vou bater aqui, eu drogo vocês. Os Espelhos! Nada pode nos impedir! Calyx! Aqui nós vamos! Pegue os Espelhos! Vocês baldinhos, fiquem pacientemente aqui atrás. Tomara vai tirar a árdua de vocês e pegar catafones pra mim. Vai ser só alegria! Bom, não sei. Eu tenho uma galera que tem no poder de chegar aqui! Ele está esperando em reforça. Não sei! Seja! Ele está esperando em reforça. Não sei! Não sei! Não sei! A gente está indo para cá, então a gente não precisa ir muito para trás. A gente está indo para trás, então a gente está indo para trás, então a gente está indo para trás. E aí Fruit, boa tarde. Calma, calma. Estão tomando tirambaços. Vamos para essa onda de cavalo passar aqui. Isso, eu espero que ela venha em volta. 3, 2, 1. Calma, hold. Hold. E agora, pinga. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É o que eu estou fazendo? Ele está indo para trás. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma. Calma. Agora que os cavalos passaram, vou tocar vocês, vou tocar vocês Vamos, cabrinhas, vamos! Vou pegar uma cabrinha aqui, uma cabrinha aqui, outra cabrinha aqui, outra cabrinha aqui Beleza, que caos! Eu não sei o caótico, eu fiz os cavalos também Dranggan! Killers! Drang the Axe! Rage fire! Rage first! Kill the old splitters! Move! Killers! Fire! Reload! Fire! Shoot! Drang the Axe! Oh, pode sair fora Eu vou dançar! Drang the Axe! Para o monta e a casa! A gente só sentar o ganha e ele tá tudo maravilhoso, hein? Vamos procurar aquele mertandante que tá pegando o drama bem! Vamos procurar aquele mertandante que tá pegando o drama bem! Não a gente vai dar uma vez! Eu vou dançar! Para o Grimnia! Fire! 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 Um cavaleiro caído. Vamos, vamos, bom dia. Os cavaleiros de P.O.D.E. Vamos lá, vamos! Deixa ele abalar esse cara aqui. Move, não! Kill'em! Take him! Arranca, arranca rápido! Move! Move! Move, não! 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 Abre o tiro! Abre o tiro! Para os Ancestores! Kill'em! Take him down! Chega as cabras! Chega as cabras! Ah! Não! 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 Ele vai sentir a furia, cabral! Não! Não! Abre o tiro! Abre o tiro! Deixe! Ataca! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ops! Jovem! 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 Preciso de atingir! Jovem atingir! Jovem! Minha esposa me proibiu, mano, porque eu tô muito lindo, aí você ficar aparecendo em público assim é perigoso. É que eu tô com Covid, mano, aí pra não infectar o equipamento aqui eu tô de máscara do PC. Teve pra infectar meus arredores, né, afinal eu não moro sozinho. Foi bonito o bagulho aqui, a gente tava tomando um sacode até os patrulheiros chegarem por trás aqui. Arrebentaram os cavalos. Não, mas tá de boa, eu só fiquei ruim no primeiro dia só. Foi na quinta. Quinta-feira tava bem ruim, mano, consegui até levantar da cama. Mas sexta-feira tava de boa já. Pior que teve uma época aqui em casa que todo mundo pegou Covid. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, menos eu. Aí agora ninguém pegou, só eu. Foda. Foda. Só um minuto de caravan abuso. Foi. Foda. Foda.